Durante o ano de 2023, tivemos uma pauta muito clara, que foi a defesa da educação. A possibilidade de ampliar mais institutos federais no Piauí, levar mais cursos profissionalizantes nos campos já existentes. E essa pauta, discutida com o reitor Paulo Bosch, muito bem acolhida. Daí começamos uma peregrinação no Ministério da Educação, por várias vezes também recebido pelo secretário de Educação Profissionalizante Tecnológica, o secretário Getúlio e toda a sua equipe, mostrando a defesa desses pleitos que ali apresentavam. E destaco aqui a nossa reivindicação para o município de Altos, município importante do estado do Piauí, próximo à nossa capital, Terezina, com uma população significativa e que era merecedora de ter também lá um campus no Instituto Federal. E nessa agenda reforçada com o ministro da Educação, Camilo Santana, que também sinalizou positivamente hoje, é o momento de comemorar. O presidente Lula anuncia para o estado do Piauí três novos campos, para Altos, para a cidade de Barras e para a cidade de Esperantina. Estou muito feliz pelo presidente Lula reconhecer a importância do estado do Piauí, que a educação realmente é o caminho para o desenvolvimento. Obrigado. Obrigado.